Bioarte, produzida na interação entre seres vivos e recursos naturais com tecnologias artificiais. Este foi o tema do Factors 4.0, o Festival de Arte, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Uma mostra que reuniu na UFSM artistas nacionais e estrangeiros e diferentes gerações e linguagens. Vamos conferir. Música Os artistas da América Latina estão trabalhando muito forte com essa noção de simetria entre homem, homem e natureza. Não é uma aproximação que vem tanto da corrente do bioarte dos países centrales, onde a aproximação plantea uma distância entre o artista e a natureza. Em caso, e esta é uma visão pessoal, mais o que compartilhamos com a Ana, a Cristina, a relação aqui no contexto da América Latina é de paridade, de igualdade, de simetria. E o artista penetra e se embebe, se sente parte da natureza. Então, esta mostra dá conta desses processos de artistas que têm uma relação muito próxima, muito perto da natureza e que atuam com a natureza. E o artista é sempre difícil, complicado e muito complexo trabalhar com arte e tecnologia. São processos complexos que requerem uma multidão de fatores, dependem de uma multidão de fatores. e também porque são trabalhos muito sostenidos por o processual, por os processos. É muito diferente de uma pintura que venho, coloco pintura e está. Isto é mais dinâmico, mais processual. Então, os desafios são mais grandes. выбoram uma campanha na América Latina. Então, eu acho que há pontos em comum. Tem diferenças, tem linguagens. Aqui podemos ver que há linguagens muito diferentes, mas eu acho que há certas miradas, certas perspectivas comuns. Esta ideia de dirigir-se à natureza não desde uma visão antropomórfica, não desde o artista no ponto central, mas o artista tem uma relação horizontal com o entorno. Eu acho que esse é um ponto em comum. Depois, as linguagens são diferentes, há perspectivas diferentes, mas eu acho que há uma plataforma comum, que tem a ver com estar com a natureza. Estar com é um conceito que se trabalha muito na corrente filosófica latino-americana, decolonial. É uma questão de decolonizar, decolonizar, de mirar desde uma perspectiva não-colonial à natureza. Legenda Adriana Zanotto